O segundo tipo de viagem é a viagem chamada viagem round trip. E essa viagem é uma viagem ida e volta. Simples também, o passageiro sai do seu ponto de origem, vai até seu destino e volta. Tarifa ida e volta, simples assim. No nosso exemplo aqui brasileiro, ele sai de São Paulo, vai até Fortaleza e volta para São Paulo. Simples assim. No nosso exemplo internacional, sai de São Paulo, vai até o Panamá. Do Panamá vai até Aruba, Aruba volta para o Panamá e Panamá, São Paulo.